Item 24, processos 48.500, 37.37.28.35, 19.43.2011.14 e 19.44.2011.51. Recursos administrativos interpostos pela empresa Bandeira de Energia S.A. em face dos AIS 57.52.53 de 2012, mediante os quais a SFF aplicou penalidades de multa em virtude da celebração de contratos de financiamento com dação de recebíveis em garantia junto às centrais elétricas brasileiras S.A. sem a prévia anuência da agência. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhor diretor, o caso é simples, eu vou só explicá-lo. A SFF lavrou autos de infração contra a Bandeirante, uma vez que a Bandeirante celebrou o contrato de financiamento com dação de recebíveis em garantia junto à Eletrobras sem passar por anuência aqui da agência, o que é necessário. A Bandeirante não contesta a infração, o que ela diz é que não houve qualquer dano, dado que os contratos de financiamento não chegaram a implicar desembolso, uma vez que a Eletrobras não fez esse desembolso. Então, segundo a Bandeirante, não houve dano. No entanto, a infração está caracterizada e o fato de ter feito um contrato dessa natureza sem a anuência já é o suficiente para caracterizá-la. E eu entendo que não cabe convertê-la em advertência, uma vez que o potencial ofensivo não pode ser considerado pequeno. uma infração dessa natureza eventualmente pode até comprometer a situação econômico-financeira da empresa. É isso, eu passo ao dispositivo em que voto por conhecer dos recursos, mas negar-lhes provimento. Ok, em discussão. E a multa, estão tão de dinheiro aqui, 12 milhões, é cacetado aí. A multa... Não, não, isso são os montantes dos contratos. Ah, esse não. Esse aqui, você está no quadro, não é? É. As multas estão descritas aí no item 2, 62, 62 e 387 para o contrato que era o mais vultoso. Aliás, eu estou, Julião, assim, eu acho que o processo não demanda maior complexidade. O que me chama a atenção, até porque a gente já tinha constatado isso em outras oportunidades, é que eu não sei se essa operação que a empresa está fazendo, ela poderia fazer dessa maneira. Ou seja, ela vai fazer esse programa para o município e ela, a empresa, capta o recurso da Eletrobras. A gente tem uma discussão na diretoria sobre isso. Ficou, inclusive, pendente, houve um início de divergência, que não chegou a caracterizar uma divergência, dado que a gente não chegou a discutir o assunto, tirou de pauta. Mas aqui não passa nem por isso. O fato é que ela fez sem ter submetido a anuência. A gente discute, sim, se ela poderia fazer. Aí tem um início de divergência. Mas é que ela é mais grave, ela nem pediu para fazer e já fez. Então, que vem a multa. Aí está... Acho que ela não pediu porque já sabia que talvez não fosse... Não, o pessoal fazia isso também, mas acho que tem um pouco de erro nosso no passado também, que isso era feito. O fato é que, podendo fazer ou não, certo é que fez sem pedir anuência, aí não tem dúvida de que a infração está caracterizada. Mas aí a multa, Antônio, está aqui. É 62, 62 mais 387. Dá uns 500 mil reais, aproximadamente. Ok, tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator de turistas de pouco conhecido é que o custo é posto pela bandeira de energia, com as notificações 52, 57, 2012, negais do provimento.